Um gesto que tem um simbolismo, mas num gesto de uma afeição e de um amor por sua mãe muito grande, já que a Flávia hoje ela casa com o mesmo vestido que a sua mãe se casou, a senhora Cíntia. Então, nossas palmas a Flávia por esse gesto de amor, de sinceridade e como que ia dizer, eu quero ser igual a minha mãe. Flávia, flávia. Flávia, flávia. Flávia, flávia. Amém. 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 Amém.